muito bem pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aí no nosso canal e hoje uma sexta-feira muito linda todo mundo aqui tá de férias nós resolvemos trazer as crianças aqui no parque aquático vale das águas na cidade de piracicaba no interior de são paulo e se vocês querem ver o que vai acontecer nesse vídeo já deixe seu like se inscreva no canal bora lá bom pessoal então a gente já chegou já guardamos as nossas coisas no armário pegamos um quiosquezinho de frente com a piscina de cima quente ali das crianças e agora como é de semana eles ficam revezando um pouco os brinquedos porque tem poucas pessoas aqui no parque e eles acabaram de abrir um escorregador gigante que nós vamos descer vai eu o tu e o leo vai leão como que você vai subir com essa boia aí é complicado hein vamos galera até você chegar lá em cima olha se você for nesse ritmo aí amanhã nós vamos lá chega a gente subiu 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 e até agora subimos um lance de escada só hein bora bora tá chegando chegou leão eu vou descer primeiro depois vocês tá bom tem que esperar menina chegar lá embaixo lá vai para cá pera aí para bom e também nem lá também não te esperam aí embaixo tu paz do ôi oh 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 que Música 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 Meu Deus do céu, é o mais radical do que eu imaginava Lá vem o tu Música Música Aêêêêêêêê Música Música Sô de bola, traz a boia pra cá, agora vai vir o Léo Você sabia daquela descida ali? Essa descida aí Eu também não Curtiu? Cadê o menino, moço? Olha lá, lá vem o Léo Lá vem o Léo Lá vem o Léo Se lascou Léo, se lascou Música Gente, muito massa o tobogã. Não sabia que tinha aquela descida ali radical. Dei de frente com ela. Eu. Bora, tu. Ah, essa aí não tem fila, ó. Só subir, dá pra nós ir juntos. Bora, então. Vamos ver quem chega primeiro lá embaixo? A gente vai sair juntos e vamos ver quem chega primeiro, hein? Então, bora. Calma aí, galera. Segura, hein? Segura. Delzinho, tá preparado? Não. Não? Tu, tá preparado? Não? Olha só. Pezinho na água. Pezinho na água, pezinho na água. Então, vamos já, tá bom? Um, dois, três. Já. Bom, pessoal, tá muito gostoso. Já bateu aquela fominha. A gente optou por pizza, que é bem prático, rápido, e todo mundo gosta. E depois da pizza, a Isia e o Tu acharam um ofuro. Quem que achou? Eu. Você tá de pé aí? Não. Fica de pé, deixa eu ver. Ah, tem lugar de sentar aqui? Tem. Olha que chique, hein? Água, tipo, é quente, massagem nas costas, tá top de... Não, é bolinho, boa massagem nas costas. É, pra fazer massagem nas costas. É, pra fazer massagem. Aí sim, hein? Fazer tudo. Eu vou entrar aí também. Aí! Galera do céu, eles acabaram de abrir esse brinquedo aqui agora. Esse Ralph Pipe aqui. Eu desci primeiro com o meu cunhado, com o Dani. Achei que a gente ia virar de ponta cabeça. E aí eu vim correndo aqui pegar a boia pra filmar aí. Vou descer de novo, hein? Achei muito mato. Tão lascado. Se lascou! Se lascou! Se lascou! Uhul! Uhul! Boa boa. Bom pessoal, então esse foi o vídeo Esperamos que vocês tenham gostado Se gostaram, ative o sininho das notificações Para não perder os próximos vídeos Então, ficamos por aqui E você deixa seu like aí Se inscreve no canal Porque em breve tem mais vídeo legal